Eu como cidadão casinhense venho aqui agradecer a nossa prefeita Juliana por tudo que ela tem feito em nossa cidade, Casinhas. Eu me sinto muito orgulhado pelo voto que eu dei à nossa prefeita Juliana. Hoje estamos vivenciando um momento de festa, um período de festa, coisa nunca vista em nossa cidade, Casinhas. Em um período de tão pouco tempo, várias atrações de peso passaram em Casinhas. Mas passamos agora o momento de... foi o período do São João, onde teve várias bandas de peso em Casinhas. Onde tem gente, tem vereador em Casinhas que fala que Casinhas não gosta de festa, que o povo de Casinhas não gosta de festa. Mas está aqui no meio pegando arredo com a nossa prefeita, está curtindo a festa. Onde o povo de Casinhas, ele disse que o povo de Casinhas não gosta de festa, mas ele está na festa. E aí hoje eu só tenho a agradecer a nossa prefeita pela festa que ela está fazendo para o nosso povo. Pelas obras que ela fez no nosso município. Hoje a gente está vendo aqui uma coisa nunca vista em Casinhas. Um camarote não só da prefeitura, mas com todo o povo de um modo geral. Se você filmar aqui, está todo tipo de gente aqui. Está secretário, vereadores, lideranças, o povo de um modo geral. Então, por tudo, hoje a palavra é gratidão. Tchau. 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 Tchau.